Queridos amigos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, participando desse trabalho maravilhoso que o Centro Espírita Antônio Oliveira faz e agradeço pela oportunidade de poder fazer parte dessa Seara bendita. Hoje a gente gostaria de estar conversando a respeito do terceiro capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com o tema Primeiras Pregações. Antes de mais nada, gostaria nesse momento de convidar a todos para que nós fizéssemos agora uma prece solicitando ao Mestre Jesus que esteja em nossos corações e nós que somos filhos de Deus e escolhemos essa encarnação para nos aprimorarmos, para aprendermos, que nós possamos nesses poucos minutos que aqui estamos juntos, possamos mais um pouquinho trazer um pouco mais de conhecimento desse Evangelho bendito. que o Senhor Jesus esteja conosco nesses momentos, nos incentivando, nos alimentando com o Seu amor e fazendo com que a gente entenda sobre o Seu Evangelho e coloquemos em nossa vida. Que assim seja. Queridos amigos, Humberto de Campos, ele acaba sempre nos contando através de histórias agradáveis tudo aquilo que se passava, principalmente quando Jesus veio aqui cumprir a sua missão que foi de trazer o conhecimento e uma série de explicações que nós tanto precisamos. E esse capítulo ele trata justamente quando Jesus iria começar a fazer a pregação realmente programada que ele passou aqui por 30 anos, sempre no intuito de verificar, de aprender de pouco a pouco, algumas pessoas poderiam vê-lo, senti-lo, alguns exemplos mas a verdade é que tudo aquilo que ele programou de fazer em implantação podemos dizer que foi no ano 30, após o seu nascimento quando ele fez a pregação devida e realmente saiu fazendo o ensinamento junto com os apóstolos, junto com seus seguidores trazendo as explicações sobre as leis divinas através do seu Evangelho. E Humberto de Campos nos diz que um pouco antes dele fazer essa iniciação da pregação realmente de uma forma coloquial e digamos até de uma forma formal perante aquilo que ele se propunha fazer diz que ele estava em Jerusalém sentado, repensando provavelmente ali ele sabia todas as alegrias e as tristezas que iria passar durante esse período em que ele estaria trazendo para a gente o ensinamento do Evangelho e ali Pensativo se encontrava sentado em Jerusalém quando alguns doutores da lei os sacerdotes da época passavam e se admiravam a olhar aquele homem com a sua beleza e às vezes a gente até entende que é uma beleza física mas Jesus pela pureza dos seus ensinamentos pela pureza do seu conhecimento a gente pode imaginar a forma com que a sua energia ficava em sua volta então seria praticamente impossível que alguém passasse próximo a ele e não sentisse aquela energia alguma coisa que realmente atraía para aquele foco de luz espiritual que ele representava eles por mais que passassem olhavam continuavam a sua ida e iam lá para a sua reunião na sinagoga em que eles tinham naquele dia porém um deles que era o grande líder da época chamado Hanan que aliás foi aquele juiz que realmente selou o destino da encarnação de Jesus quando ele foi levado para a crucificação Hanan foi o grande intérprete de toda essa história mas é mais à frente não cabe agora nós conversarmos e Hanan realmente tomou a liberdade de perguntar quem é que é aquele camarada que estava ali sentado e ele como grande líder se julgava nesse direito então se aproximou de Jesus e perguntou Galileu o que você está fazendo aqui? e Jesus com toda certeza já saberia quem seria aquele homem que estava ali conversando falando com ele não respondeu diretamente o que estava fazendo naquele momento pois já saberia que ali iniciaria realmente a sua grande luta para a implantação do Evangelho e serenamente respondeu eu aqui estou para implantar o reino de Deus Hanan olhou aquele homem simples humilde falando de implantar o reino de Deus e numa mera gargalhada disse mas você quem é que está te apoiando para essa empreitada quem é o rei quem é a pessoa poderosa ou as pessoas poderosas que estão por trás de você para que você possa fazer uma implantação tão grande tão grande dessa forma você tem alguém importante atrás e Jesus respondeu de uma forma simples porém firme dizendo não os meus companheiros virão de todos os lugares e Hanan ainda daquela forma orgulhosa que ele tinha sorrindo com desdém falar assim ignorantes existem em todos os lugares daí surge realmente ou seja as pessoas incultas ignorantes elas podem aparecer dão engalhos como se fosse uma fruta silvestre ou seja sem nenhum valor e tanto que ele pergunta a Jesus como que você espera conseguir tudo isso que você quer de implantar o reino de Deus aqui com essas pessoas como base para o seu trabalho e Jesus disse que sim ele estaria assim implantando com essas pessoas e ele pergunta você já viu alguma estátua de grande porte e na época as estátuas eram uma obra prima que somente os ricos que poderiam ter então pergunta Jesus você já viu uma grande estátua ela ser construída de lama e Jesus com firmeza porém sereno respondeu a ele que nenhum mármore é mais puro do que o sentimento e nenhum cinzel é mais firme do que a boa vontade Hanã vendo aquela resposta firme e séria aquele homem se postou de uma forma apreensiva como que um homem tão simples saberia tanta resposta daquela forma mas mesmo assim ele persistiu você acha que você vai conseguir implantar esse reino com essas pessoas dessa forma você conhece por acaso as leis que regem essa região os reinos da época o que era necessário e Jesus responde eu sei da vontade de meu pai eu sei da vontade de Deus Hanã vendo aquele homem ou talvez por piedade ou por orgulho simplesmente virou as costas e foi tocar sua vida mal sabendo que aquele seria realmente não um opositor mas um homem que de uma certa forma influenciaria aquele Hanã e a Jesus de uma forma definitiva na história passado algum tempo Jesus saiu de Jerusalém e foi lá iniciar a sua pregação e foi até o mar da Galileia onde ali ele encontrou aqueles pescadores simples humildes sem cultura nenhum deles eram doutores da lei muito ao contrário ele se aproximou de dois pescadores que estavam descendo da sua embarcação Simão e André e chamou-os pelo nome Simão André vocês gostariam de me ajudar na implantação do reino de Deus aqueles homens olhando Jesus já tinham a impressão de que o conheciam e hoje a gente através da doutrina sabe que eles o conheciam e aquele homem envolvente simplesmente eles pararam olhando e os dois disseram ao mesmo tempo seja bem-vindo visto que até ia fazer a parte da hospitalidade da região e Jesus sentou-se com os dois e começou a conversar falando já em princípio do que era o reino de Deus a paz do evangelho do ensinamento mas eles tinham tanta dificuldade em entender pelo pouco conhecimento que André de uma forma bastante ingênua pergunta ao Jesus mas implantar o reino de Deus aqui local tão pequeno com tão poucas pessoas como que vai se implantar um reino aqui mas Pedro que era um pouco mais experiente falou olha André mas em volta do lago existem outras aldeias outros povoados que se juntando pode sim formar um número relativamente grande para a implantação de um reino e ele olhou para Jesus como a dizer viu como eu sei deu uma resposta esperando a aprovação daquele homem maravilhoso mas Jesus sabia que não era o momento de explicar tudo e simplesmente com aquele olhar sereno só perguntou a eles vocês querem me acompanhar e fazer parte da minha comitiva ou seja ali ele estava convidando os dois primeiros apóstolos que seriam o seu secto na implantação do evangelho e de lá saindo ele encontrou o Levi que era o cobrador de impostos e todos nós devemos lembrar que o cobrador de impostos lá para os judeus era uma pessoa renegada que ele estava fugindo dos princípios da tradição das leis dele mas mesmo assim que Jesus chamou Levi de imediato ele sentiu aquele ímpeto levantou-se de lá e sim quis seguir aquele mestre e daí iniciou-se a pregação do evangelho do ensinamento de Jesus eu até gostaria aqui de complementar com uma pequena história também que fala de Jesus que diz que quando Jesus ele estava se preparando para fazer o sermão da montanha durante a manhã algumas pessoas que ouviam Jesus tinham vontade de conversar e pedir se ele poderia deixá-los entrar no reino de Deus porque eles interpretavam como seria o reino de Deus após a sua morte embora já tivesse algum pouco entendimento sobre isso mas como era muito difícil chegar até Jesus até por aquilo que era procurado ele foi até os apóstolos vendo que eles seguiam Jesus e perguntaram vocês não poderiam falar com Jesus ver se ele permite que a gente faça parte também desse reino e aqueles apóstolos vendo aqueles homens humildes um tinha problema era um homem renegado outro era um homem que a própria família não aceitava outro era um homem coxo aleijado e eles interpretavam ainda não tinha entendido a totalidade dos ensinamentos de Jesus pensavam como que podemos montar um reino um reino de Deus que é tão perfeito com pessoas que são tão pecadoras já renegadas a família inclusive todos estropiados e responder a esses homens mas como que vocês procuram o reino de Deus olha a situação de vocês o reino de Deus são para homens de bem homens que só façam bem homens realmente resolutos na aplicação da lei e aqueles homens então cabisbaixo saíram e foram embora e esses próprios apóstolos vendo como que a gente vai construir assim foram falar com Jesus mestre porque que o senhor não procura pessoas mais poderosas pessoas que tenham mais influência para que exista uma força maior para fazer a implantação desse seu evangelho desses seus ensinamentos que dessa forma com esses homens vai ser difícil e Jesus respondeu para eles dizendo que se assim ele fizesse esses homens ditos poderosos da terra seriam homens que implantariam de uma forma agressiva impondo o evangelho e que com o tempo entre os poderosos o orgulho e a ganância a falar mais alto eles começariam a disputar entre si quem poderia fazer uma implantação maior quem seria o maior entre eles e simplesmente o evangelho perderia sua força porque era justamente o oposto daquilo que ele trazia mas que aqueles homens que realmente sofriam aqueles homens que já não tinham mais esperança porque eles não conheciam outra vida além daquela a semente do evangelho é que iria despertar neles a esperança e saber que após aquela fase de sofrimento existia algo de bom tinha uma esperança eles não eram menos do que as outras pessoas que perante deus todos são iguais eles aceitaram às vezes provavelmente até desacreditando da potencialidade de jesus como administrador como um projetista vamos chamar assim para implantar o reino de deus a sua palavra ficaram quietos e foram assistir o sermão da montanha e durante o sermão da montanha que eu inculto como uma das obras mais maravilhosas que existe dentro do evangelho ali é o resumo de toda a doutrina cristã ao terminar aquilo inclusive os apóstolos sentindo os ensinamentos e as pessoas eles verificaram que aqueles que eram mais poderosos mais ricos eles ficavam um pouco mais distantes ouvindo e quando jesus terminava eles olhavam sério pois sabiam que para eles praticarem o evangelho eles tinham que ter mudanças dentro de si que as vezes não tinham vontade porém aqueles homens simples incultos que pouco tinham esperança eles correram em volta de jesus e todos felizes agradeciam ao mestre queriam tocar queriam sentir e ali aqueles apóstolos entenderam realmente o que jesus queria dizer que o terreno fértil eram aqueles que realmente tinham amor aquela semente da boa nova iriam cuidar bem tanto que de lá eles saíram procuraram os três e pediram desculpa àqueles novos irmãos e os abraçaram e começaram realmente a todos fazerem parte dessa pregação do evangelho porém porém nós as vezes fazemos confusão com tudo isso jesus nos quis dizer que somente os miseráveis somente os sofredores somente aquele que realmente sente a dor na carne é que são as pessoas escolhidas para que possa fazer parte do reino de deus para que possa aprender não é isso que jesus pediu o que ele nos alerta é para que a gente não deixe que a nossa ganância o nosso orgulho a nossa o nosso apego aos bens materiais cria a ilusão de que nós somos algo superior e não vejamos a semente do evangélico simplesmente como palavras sem nenhum valor o que jesus quis dizer é que a gente traga dentro de nós a verdadeira humildade ele não adianta por exemplo você ser simplesmente um doutor do conhecimento do evangelho fazer longas pregações de palavras vazias com palavras difíceis não é isso que ele quis pedir a nós o que ele quis pedir que nós sejamos humilde de coração todos somos iguais e ser humilde não é ser pobre não é ser miserável financeiramente falando ser humilde é quando nós vemos os nossos irmãos no mesmo nível que nós estamos ser humilde é quando nós temos um pouco mais de conhecimento e que nós olhamos o irmão que nos estende a mão que a gente simplesmente não se faça de orgulhoso de ser superior mas que o vejamos como o irmão verdadeiro que ele é e que a gente divida o pouco do conhecimento do pouco que nós temos para ele para que ele se torne igual a nós quando jesus diz que os incultos é que estão a semente a semente os pobres os necessitados o que ele quis dizer é para que a gente se coloque em nosso verdadeiro lugar que nós somos filhos de deus todos iguais e aquilo que nós somos devemos agradecer a ele não é necessário que a gente para iniciar a nossa obra para a gente ensinar para a gente passar a palavra que nós sejamos realmente grandes estudiosos da doutrina todos nós todos sem exceção sempre temos algo a doar tanto na parte da caridade que dá o pão do alimento do corpo como a parte da caridade que a gente dá a palavra de alento e isso todos nós podemos ter todos nós temos alguma coisa assim portanto não vamos esperar nos preparar para que a gente dê o primeiro passo para colocar a boa nova o evangelho dentro do nosso coração dentro do nosso lar no local que nós trabalhamos simplesmente iniciemos não com grandes obras mas a pequenina obra que somando como grãos de areia que formam uma praia e assim que a gente estará cumprindo o evangelho que Jesus nos ensinou queridos irmãos espero que essas simples palavras que nós aprendemos de Jesus possa a partir de hoje fazer parte da nossa vida e que a gente entenda que nós somos pedimos ao mestre Jesus que nos abençoe que nos fortaleça que nos entua que nos ensine a cada passo da nossa vida não só aprender a receber mas que aprendamos a distribuir o mínimo que nós temos a dividir com o mesmo amor que ele dividiu que ele tinha conosco que a paz de Deus estejam com todos e esperando que dentro em breve mais uma vez possamos nos reunir para falar da palavra desse imenso tão querido que tanto nos amou muito obrigado fique com Deus até a próxima tchau tchau tchau